Ela já entrou no mundo do disco Fazendo Sucesso. Em apenas dois anos de carreira, conseguiu escalar mais de uma vez os primeiros lugares. Depois de premiada com o disco de ouro, ela volta novamente ao som da parada na vice-liderança do mês de março. É cedo pra mim, Katia. Eu já tive um amor que marcou a minha vida E também conheci o sabor da despedida Esse amor que foi tanto pra mim Deixou marcas profundas no fim Deixou coisas tão tristes que ainda não pude esquecer Nosso amor foi bonito demais E eu vivia emoções que o meu coração Não conhecia O seu beijo era tudo pra mim De repente um adeus e o fim Ilusões e esperanças perdidas Sim, mas nem porquê Eu não consigo entender Por que já sofri tanto assim Pode ser até natural Mas eu acho que é cedo pra mim Dizem que as histórias de amor São quase sempre tristes no fim Tudo pode ser natural Tudo pode ser natural Eu só acho que é cedo pra mim A criança feliz que eu fui Hoje é tão triste E a saudade que você deixou Ainda insiste Em dizer que eu te amo demais E esse amor tantas vezes me faz Me agarrar às lembranças Que ao menos me trazem você Que ao menos me trazem você Tudo pode ser natural Tudo pode ser natural Mas eu acho que é cedo Que ao menos me trazem você Que ao menos me trazem você